A Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul deve fazer hoje a primeira sessão remota na história da Câmara de Vereadores. E o assunto importante é o que trata do aumento da alíquota de contribuição dos servidores para o ISEM, dos atuais 11% para 14%. E esperava-se essa sessão presidencial, que não vai acontecer, e ela deve ocorrer via sistema, que ainda está sendo devidamente testado, pois nunca houve nenhuma sessão remota na Câmara. Tanto é que o presidente Isair Moser, nesse momento, está recebendo informações do pessoal que opera, o setor de TI da Câmara, que implantou esse sistema, para que na hora dessa sessão, que ainda não tem horário definido, tudo possa estar de acordo com aquilo que foi programado. Estamos aqui ao lado do presidente Isair Moser, e aí presidente, o sistema vai funcionar para o que o senhor está percebendo aí? Sim, é um sistema simples, de fácil acesso, temos que ter um pouco mais de conhecimento de como fazer as chamadas para atender os novos integrantes, os novos vereadores, mas acredito que tudo vai ser possível, como pode ver aqui na tela, já estamos com o pessoal da TI, e seria assim, o vereador estaria no local que ele estiver e poder fazer suas votações. Seria uma votação verbal, e isso aqui seria guardado nas nuvens para uma futura conferência de votações, sim ou não. Qualquer pessoa pode acompanhar, ou apenas aqueles que estão, ou que têm acesso a esse sistema, vereador? Só quem tem o acesso instalado, poderá ter compartilhamento, daí vai ser feita as chamadas, e essas pessoas, esse programa atende até 100 pessoas ao mesmo tempo. Então poderíamos tranquilamente fazer essa sessão por online, né? Já tem horário definido para essa sessão, que eu diria histórica? Ainda não, estamos vendo com o nosso jurídico para fazermos um decreto, para nós podermos ter essa sessão, digamos assim, online, através de, sendo virtual, por isso que o nosso regimento interno ainda não nos atende para nós termos uma sessão remota, né? E por isso teremos que fazer um decreto para podermos ter essas sessões remotas. Muito obrigado. Portanto, o sistema ainda está sendo testado, e algumas pessoas, algumas poucas pessoas, além dos vereadores e os envolvidos diretamente nesse processo, terão acesso a essa votação. Repórter Jaraguá Sérgio Luiz, Jornalismo Jaraguá. A gente faz para você.